Boa noite, podem falar um pouco sobre o Exu do Lodo? Dentro do que eu conheço, o Exu do Lodo também é um Exu muito bom, eu acredito que está dentro do conhecimento que eu tenho, tá gente? Tanto cura, né, como também é um grande feiticeiro também, dentro do que eu conheço. Ok. E transformação? Transformação, né? As matérias orgânicas, o petróleo, os restos de árvore, madeira, corpos em decomposição de animais nas florestas, ele é ligado à junção elemento água-terra. Então, o Exu do Lodo trabalha com transformação, decomposição, trabalha com essa química ligada à terra. Bem diferente do Exu Nangue, que faz uma função bem anterior ao Exu do Lodo moderno. Boa noite.